A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Enfrentando temperaturas negativas, dois casais de tapense se aventuraram na conhecida Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. Os casais saíram de Tapes na manhã do último sábado, dia 11, e como se não bastasse o frio, os casais fizeram esta aventura em suas motos. Um dos membros relatou à nossa reportagem que, em determinados momentos, eles tiveram que parar a viagem para se aquecer. Mesmo utilizando roupas especiais, o frio era maior. Os casais viajaram até a cidade de Lages, em Santa Catarina, durante o sábado, de onde partiram na manhã de domingo. No momento da partida, as motos estavam cobertas com uma fina camada de gelo. E, segundo informações, a temperatura no momento era de menos um grau e sensação térmica de menos cinco. O que proporcionou belas imagens, inclusive na descida da serra, na qual presenciaram um congestionamento imenso, pois a pista foi bloqueada nas primeiras horas da manhã devido ao acúmulo de gelo na pista. Segundo os casais, foram rodados mais de mil quilômetros, que com certeza ficaram gravadas belas imagens na memória de cada um.